DF alerta mais uma vez em cima dos fatos. Residencial Santa Luzia, área do Novo Gama. Um casal estava se divertindo, curtindo a noite, foram para casa. Quando o dia estava amanhecendo, a mulher fala, ó, eu vou à padaria fazer umas compras, comprar algumas coisas aqui para casa. Quando ela caminha um pouco, ela percebe que está sendo acompanhada por um elemento. De um pouco mais à frente, ela é abordada por esse elemento, que, com uma mochila, ameaça a mulher de morte. A mulher vira para o elemento e fala, não, o que você quer? Ele, eu quero que você faça sexo comigo. E começou a puxar a mulher para dentro do mato. Só que ela consegue se desvencilhar dele e sai correndo. Volta para a sua casa e conta a história para o marido. Fala, ó, esse cara era um cara que estava lá naquele barzinho que nós estávamos. Eu vi a cara dele, eu reconheço ele. Ele deve estar aqui pelas proximidades. O marido, então, toma a decisão. Vou lá tirar a satisfação com esse cara. E sai para encontrar o elemento. Ao encontrar o elemento, o marido começa a discutir com ele. Esse elemento, então, puxa de dentro da mochila uma faca e consegue desferir um golpe de faca na região do ombro do marido dessa senhora. Ferido, ele, obviamente, sai correndo. O marido e a mulher fazem contato com a polícia militar. Policiais do 19º Batalhão pegam as duas vítimas e fazem patrulhamento. Conseguem localizar o elemento. É dado, então, voz de prisão a ele e ele é levado para a delegacia. Ao ser apresentada a autoridade policial, o criminoso é autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e tentativa de estupro. Fica preso à disposição da justiça. Agora, ele deve ser submetido a uma audiência de custódia. Há a probabilidade, com a divulgação da imagem dele, de que outras vítimas procurem a delegacia. Se você foi vítima, procure a delegacia do Novo Gama e faça a sua ocorrência. Def alerta. Se o bagulho é louco, sempre vem o troco.